Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra Dá pra um, dá pra dois, dá pra três e dá pra quatro Faz gang e gang com vagabundo Dá pra um, dá pra dois, dá pra três e dá pra quatro Faz gang e gang com vagabundo E no barraco é só balacobar Dá pra um, dá pra dois, dá pra coisa Faz gê, 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 conga E no barraco é só balacobar E no barraco é só balacobar Ai meu peru tá machucando Ai meu peru tá machucando Mas não para que eu tô gostando Vem por cima do palmo sentado Ai meu peru tá machucando Ai meu peru tá machucando Mas não para que eu tô gostando Vem por cima e vem mais sentado Vem por cima e vem mais sentado Ai meu peru tá machucando Eu tô excitado Tic tac na xoxota Tic tac na xoxota Doidona de School Beat Tu senta na piroca Tic tac na xoxota Tic tac na xoxota Doidona de Maranhão Tu senta na piroca Tic tac na xoxota Tic tac na xoxota Doidona de Barinha Que salta na piroca Esse é o DJ Viana tocando Tu tenta, mas não acompanha, porra Dá pra um, dá pra dois, dá pra três E dá pra quatro, faz gangue bag Com vagabundo, e no barraco, é só bala com bar Dá pra um, dá pra dois, dá pra três E dá pra quatro, faz gangue bag Com vagabundo, e no barraco, é só bala com bar Dá pra um, dá pra dois, dá pra três E dá pra quatro, faz gangue bag Com vagabundo, e no barraco, é só bala com bar Ai meu peru, tá machucando Ai meu peru, tá machucando Mas não para que eu tô gostando Vem por cima do pau bucetando Ai meu peru, tá machucando Ai meu peru, tá machucando Mas não para que eu tô gostando Vem por cima e vem bucetando Vem por cima e vem bucetando Vem por cima e vem bucetando Ai pera, não para, não para Ai porra, eu tô bucetando Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de escolvete, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de madrinha, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de barrilha, tu senta na piroca